Olá queridos, que a Graça e a Paz de Cristo esteja aí reinando nos vossos corações. Vamos a mais uma meditação aí da Palavra de Deus. Hoje estaremos assim, fazendo uma reflexão no livro do Evangelista Mateus, mas precisamente no capítulo 24, versículos 37 e 38. Mas antes, se inscreva aí nesta plataforma, caso você ainda não seja inscrito. E também não esqueça de ativar o sininho e não esqueça aí de deixar o seu like, para que o YouTube esteja entregando para mais pessoas. Ok? Vamos para a Palavra que diz assim, Mateus 24, 37 e 38, diz assim. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por quanto, a vinda do Filho do Homem, por quanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Queridos, esta passagem nos remete a uma compreensão acerca da volta do Filho do Homem, ou seja, a segunda vinda de Cristo sobre a Terra, na verdade não será sobre a Terra. Ele voltará realmente pela segunda vez nas nuvens, com grande poder e glória, para buscar uma igreja, para buscar um povo escolhido, lavado e remido pelo sangue do Senhor. Mas o versículo no início já começa dizendo que já existiu anteriormente uma destruição, porque a segunda vinda de Cristo, após a sua vinda, depois que ele levar a sua igreja para estar com ele, passando por um período de um milênio, a Terra vai ficar totalmente devastada, o diabo será preso até que ele volta novamente com a sua igreja para estabelecer um novo céu, uma nova Terra aqui, mesmo na Terra. Mas nós vimos que, todos já sabem, que Deus tinha dado uma mensagem para Noé, pregar ao povo que o mundo destruiria, seria acabado realmente com o dilúvio. Mas as pessoas não deram crédito à sua palavra. Era justamente em uma época em que estava totalmente seca, no lugar onde apenas vinha uma pequena neblina, e a chuva realmente não parecia que iria chover a ponto de alagar ou inundar totalmente ou acabar com a água no mundo. As pessoas não deram crédito da mesma forma que as pessoas não estão dando crédito que Jesus Cristo virá realmente buscar a sua igreja, buscar a sua noiva, um povo que foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que esses versículos disseram assim, assim como foi no tempo de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Mas o que há de errado nisso? Há algum pecado nisso? Comer, beber, casar e dar-se em casamento? Não. Não era um tipo de pecado nestas características ou nestas ações que as pessoas faziam. O problema aqui não está realmente no fazer isso, mas está na distração, ou seja, está no envolvimento com isso. A gente percebe que essas coisas aconteciam desde a época de Noé. As pessoas faziam todas as suas atividades, eles tinham todas as atividades de trabalho, atividades de entretenimento, de diversão, casavam-se, se divertiam. Mas aí é onde mora o perigo. As pessoas estavam tão distraídas que Noé chegou ao ponto de avisar as pessoas que o mundo seria destruído, seria acabado, e aqueles que realmente não dessem crédito na palavra do Senhor seriam totalmente destruídos. E ele iria realmente construir a arca para as pessoas que estivessem dentro dela e não morreriam. Muitos sinais realmente já estavam sendo feitos naquela época pelas pessoas, por Deus mandando sinais, as pessoas não deram realmente crédito. Por quê? Porque eles estavam distraídos. Hoje, nos dias atuais, é a mesma coisa. As pessoas não estão percebendo que os sinais estão cada vez mais aumentando. São poucas as pessoas que estão realmente percebendo que tudo o que está acontecendo nesse mundo, as doenças, as catástrofes, as enfermidades, a fome e tudo isso mais, são sinais que Deus está enviando para o prelúdio da sua volta. Ou seja, tudo isso está acontecendo para que as pessoas percebam que Ele vai voltar. Mas, como disse na palavra, assim como foi nos tempos de Noé, as pessoas hoje continuam fazendo a mesma coisa. Estão comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Ou seja, estão realmente distraídos. Não é um mal fazer isso. É claro que a vida continua, todos têm que fazer, porque é um processo natural da vida. Mas o que chama a atenção é que as pessoas devem estar apercebidas para as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Porque assim como aconteceu na época de Noé, Ele anunciou a destruição do mundo com a água e as pessoas não acreditaram, mas aconteceu. Hoje, o povo de Deus, os cristãos da atualidade, estão pregando que Cristo irá voltar. E Ele realmente voltará, porque está na sua palavra. É isso realmente que esta palavra está deixando claro. Que assim como aconteceu no passado, irá também acontecer agora. Cristo virá buscar a sua igreja, virá buscar um povo lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Portanto, estejam apercebidos, estejam realmente atentos, vigilantes. Porque assim, como diz na sua palavra, como um ladrão entra na casa de alguém e rouba tudo o que está lá dentro. E isso acontece por quê? Porque as pessoas não estão lá, não estão atentas, não estão vigilantes. Assim também será a volta do Filho do Homem. Ele virá realmente como um ladrão. Ou seja, vão pegar muita gente de surpresa. Que nós possamos, como Igreja do Senhor, como povo de Deus, possamos estarmos sempre atentos e percebendo os sinais que estão acontecendo. Porque Cristo está às portas. Permaneça firme e forte no Senhor. Porque ainda que Ele não virá para você ainda estando vivo, mas como nós não sabemos o que acontecerá amanhã com a nossa vida, se a gente morrer hoje ou amanhã, Cristo automaticamente voltou pela nossa morte. Mas aqueles que ficarem vivos, eles também vão ser transformados imediatamente. Esta é a mensagem de hoje. Permaneça firme e forte, porque Cristo virá buscar o teu povo para levar para os céus e depois estabelecer a sua morada eterna aqui na Terra. Esta é a mensagem de hoje. Não esqueça de deixar o seu like.